Fala pessoal, dando sequência aqui nos vídeos tutoriais, vou fazer agora o cadastro de área fazendo o desenho da área de interesse. Então novamente vamos aqui para o meu GloboForest Watch. Como eu já loguei anteriormente, já vai estar aqui a minha conta, certo? E já vai estar aqui também a minha área de interesse que eu cadastrei ali anteriormente, que foi Cuiabá. Certo, agora eu vou fazer uma área de interesse desenhando no mapa. Então eu vou vir aqui em mapa. A plataforma aqui vai abrir novamente, webmap. Demora um tempinho até ele carregar as camadas. Pronto, carregou as camadas. Eu vou desligar as camadas como eu sempre faço. Eu acho melhor assim. Vou desligar aqui a cobertura e vou desligar aqui o ganho de cobertura e o perdo de cobertura. Vou fechar aqui. Vou dar um zoom aqui. Vou escolher uma área aleatória. Então eu tenho aqui, ó, o sul do estado do Mato Grosso. E vamos supor que eu queira uma área de interesse que cubra esses municípios aqui do sul do estado. Vou clicar aqui em análise. E aí vou escolher essa opção aqui, ó. Desenhar ou fazer upload da forma. E aí eu vou escolher aqui, faça o desenho. O que eu vou meter o clico ali, ele já habilita pra eu fazer o desenho da área. E aí conforme eu vou clicando, ó. Ele vai é... habilitando a opção, né. Cada clique que eu der, ele vai ser um vértice. Eu posso desenhar essa área. Se eu quiser andar no mapa, eu clicar com o scroll e arrastar, o mapa vai arrastar. Tá clicado com o scroll. Aí eu posso incluir mais área pra cá. E pra eu fechar o polígono, eu dou dois cliques. Mas como eu queira fechar o polígono aqui, ó. Dou dois cliques. Ele vai fechar o meu polígono. Ó, tá aqui o meu polígono que eu desenhei. E aí eu vou salvar esse polígono. Salvar no meu Globo Forest Watch. Aí a mesma questão. Vou dar um nome aqui pra ele. O polígono do teste. Ele vai mandar no meu e-mail. Eu quero que ele envie alertas de incêndio e de desmatamento. E eu quero que ele mande no idioma português. Ou seja, toda vez que houver incêndio ou desmatamento dentro desse polígono, a plataforma vai visualizar, né? Vai identificar isso e enviar um alerta no meu e-mail. Eu vou clicar em salvar. E tá salvo. E aí da mesma forma, ele vai enviar um e-mail me avisando que eu criei uma área pra eu confirmar a minha inscrição. Então eu vou clicar aqui pra confirmar. E vai tá salvo a minha área como área de interesse. Beleza?